Tô falando a verdade Se eu sobrevivi, se eu sobrevivi Passando o perrengue pra chegar aqui Desfeia de espinha, eu tenho a cicatriz Se você não plantar, eu não vou colher ao fim Então plante o seu E eu não fico de olho naquilo que não é seu Tô perdido no assimilou o que aconteceu O perigo foi o acontecido que ocorreu Não pode parar, pensa O que é que vem? Qual o mal que tem? Se fosse que nem vem Mesmo tô notando que Se fosse isso sem fim Tá tatuado e sou em mim E é pra lembrar de não desistir Você não foi o mais de fora Momento bom tá na memória Ninguém apaga a tua história Mas eu que tive lá na hora Agora sou partindo em meu pedaço Agora já não sei mais o que eu faço Não sinto teu cheiro nem teu abraço E agora tu tá me vendo do alto Agora meu tempo tá escar Sento dessas pra eu ter um mergulhar Sem descansar Agora que eu causo um estrago E a percepção do mundo tem mudança Essa porra tá intensa Difícil ser sua presença Mas sei que tem recompensa Pra que eu não abaixe a cabeça Não desperte se o meu tempo caça as pães